Boa noite gente, chegando por aqui Dando uma passeada por ir e ser a noite Nunca mais eu tinha feito aquele vídeo Pra vocês durante aqui a noite Agora que nossos comércios voltaram à normalidade Apesar desse vírus estar aí entre nós Mas com a vacina Hoje a gente ficou imunizado, né? O risco é menos Aí os comércios aí estão liberados Pra funcionar até altas horas Hoje ainda é quarta-feira Começa aqui os pontes, os bares Alguns estão abertos, outros fechados Por exemplo, aqui o bote na brasa está aberto Alguns dos pontos aqui de descer Aqui na... Estou passando aqui na avenida 1º de janeiro Aqui é o ponte aqui de descer, viu? Você quer vir tomar sua cervejinha gelada, comer aquele lanche É aqui na avenida 1º de janeiro Aqui é a avenida Dos bares tops aqui da nossa cidade Supermercado aqui também tem Aqui você encontra tudo de bom Na avenida 1º de janeiro Esse trechinho aqui foi devido à chuva, gente Levou o calçamento todo Mas o poder público já está agilizando aí Essa parte Breve, breve aqui já estará tudo ok Vou colocar aqui uma tubulação Já está aqui na nossa cidade Já já aí Aqui vai estar top de novo Vou fazer ali a rotatória Descer lá para o centro Eu sempre fazendo aí aqueles vídeos para vocês Mas já tem um tempinho que eu não faço vídeo aqui Da nossa IRC à noite Hoje chegando aqui Precisamente 19 horas e 30 minutos Nessa quarta-feira Dia 2 de março O mês aí praticamente começando Em nome de Jesus Vai dar tudo certo Passeio Hoje no meu Gol G4 Meu companheiro de todas as horas aí É o Golzinho G4 E durante o dia A minha Titã 160 Estamos aproximando aqui da rodoviária Muitos comércios aqui ainda abertos Igrejas Estamos aproximando aqui da rodoviária de IRC E o posto 4 rodas Aqui ainda é quarta Muitos pontos aí já funcionando Mas o dia mesmo aí De IRC aí Ficar balançado Ficar top É a partir de amanhã Amanhã até domingo aí IRC aí Se enche Suas adegas Seus bares E aqui chegando na rotatória Sentido Centrão de IRC Vou pegar aqui a avenida Adolfo Moitinho Vou retornar aqui À esquerda Nessa rotatória Aqui da nossa cidade De IRC A rodoviária fica ali ao lado E aqui nós estamos dando sentido Ao centrão de IRC À noite Já fiz esse trajeto aqui várias vezes Durante o dia Vocês já me acompanharam aí Com certeza Aqui nós estamos descendo Na avenida Adolfo Moitinho Cidade Bastante Movimentada Né É isso aí A nossa cidade de IRC aqui É assim Comércio forte Por isso que A cidade está bem Movimentada Alguns comércios aí Ainda abertos E a maioria fechados Né Devido ao horário Começa aqui a operar em alta Até Das 18 Às 19 horas Amanhã Volta aqui As atividades As aulas Entraram em recesso aí Durante esse Feriadão aí Aqui foi feriado Segunda Ontem E voltou Vai voltar A sua normalidade amanhã Hoje Bancos não foram abertos Só vai voltar A funcionar A partir de amanhã Chegando aqui Ao posto Center E descer aí Como sempre Bastante Movimentada Chegando aqui A nossa querida Praça do Feijão Chegando aqui Na esquina Aqui na farmácia Pague menos Um abração É o meu amigo Marcos Praça do Feijão Ficou muito legal Com essas belas árvores Deu aquele tchan aí Na nossa praça Força aí Se não for devido A essa pandemia Esse maldito vírus Nossa Bahia Nosso Brasil Estão animados Com carnaval Né gente Infelizmente Estamos aí Sem carnaval Mas se é a vontade De Deus Que seja Né Deus sabe De todas as coisas Estamos aqui Nesse momento No centro De Irecê Aqui na nossa Bahia Precisamente Aqui na Praça Do Feijão Esse não pegou Aí devido Aí há uns anos Que dava muito feijão A praça Já mudaram o nome Aí Mas ainda É muito conhecida Pela Praça Do Feijão Por isso que eu Coloco aí E muita gente Que está por esse Brasil Afora Quando falar Praça do Feijão Vai relembrar O quanto Essa praça É importante Para a nossa Cidade de Irecê Aqui é do lado A nossa Catedral Bom Pastor Aqui de fronte Aqui do Banco Bradesco Chegando aqui De mais uma bela praça Que foi inaugurada Há pouco tempo Pelo poder público É isso aí gente Pedindo a vocês aí Que ainda não estão inscritos No meu canal Se inscrevam Dê aquele like E ative o sininho De notificação Estou sempre por aqui Trazendo novidades Pra todos vocês Comente à vontade Compartilhe esse vídeo Para que mais pessoas Possam acompanhar Pedindo a vocês aí Uma força Muito grande Já alcancei Os meus mil inscritos Estou correndo atrás Aí gente Das minhas Quatro mil horas Então eu peço A todos vocês Que já me acompanham Que estão inscritos No meu canal Peço a vocês Que ainda vão chegar Aqueles Tem muita gente aí Que assiste meus vídeos Mas não se inscreve Peço a todos vocês Que se inscrevam Vocês estarão me ajudando aí E isso não custa nada Para vocês Tá ok Assista meus vídeos Completinho Dê aquela força aí Para que eu possa Alcançar As minhas Quatro mil horas Para que eu possa Monetizar O meu canal Tá ok Fico muito grato A todos vocês Aqueles meus Mil seguidores Que estão comigo Eu agradeço De todo o coração Eu tenho uma gratidão imensa Por vocês Confiar no meu trabalho Para vocês Que acompanham Há um tempinho aí Aqueles amigos meus Faz questão de comentar Meus vídeos Não vou citar nomes Porque são muitos Aquele meu Muito obrigado Sintam-se abraçados Por mim Mário Gasparedes Vou finalizar Esse vídeo Daqui a pouquinho Aqui no começo Da avenida Professor Joel Lopes Essa bela avenida E fica aqui também No centro Da nossa IDC Vou finalizar Esse vídeo Na Praça Ayrton Senna Praça aí também Que o poder público Deu uma reformada E a praça Ficou Show A praça Ficou legal demais Mostrando pra vocês Que estão me acompanhando Nesse Em mais Nesse meu trabalho A avenida Professor Joel Lopes Chegando aqui No ambiente De lanche Que eu Sempre estou aí Comendo aquele lanchinho gostoso Um abraço aí pra Zezinho Da Varandinha Lanches É a topa aí Da nossa cidade Aqui ao lado Varandinha Lanches Sai aquele lanche Delicioso E aquela pizza Assada Ao forno A lenha Top demais aí Viu? Vocês estão me acompanhando aí Tá vendo ele ser aí Naquela tranquilidade Graças a Nosso bom Deus Nossa cidade Vem vindo Bastante tranquila Violência Zero Aqui praticamente Não tem assalto Roubos Graças Ao policiamento Ostensivo aí Da polícia militar E das câmaras Que monitoram E descer 24 horas Perfeito demais Chegando aqui Na praça Ayrton Senna Pra finalizar Mais esse Belo trabalho Mostrando pra vocês A nossa IDC À noite E aqui A nossa Bela praça Ayrton Senna Praça aqui É a Toninho Da farmácia Boa Vista E a Galiza Net Seu filho aí É o proprietário Da Galiza Net É o filho aí De Toninho Da farmácia Boa Vista Praça aí Ayrton Senna O pessoal Vendendo seus lanches Outros batendo Aquele barbinho Aqui na praça Praça aí Ficou simplesmente Top demais É a praça Ayrton Senna Aqui na nossa Querida IDC Na nossa Amada Bahia É isso aí Vocês que me acompanharam Até aqui Aquele meu Muito obrigado Tenham todos Um excelente Final de noite E fiquem todos Com o nosso Maravilhoso Deus